E no vídeo de hoje eu vou falar sobre séries para assistir no Netflix. Oiê, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um vídeo sobre o Netflix. Gente, eu tô viciada, sério. Mas hoje não é sobre filmes, vai ser sobre séries. Pra você que é novo, né, por aqui, eu já fiz já dois vídeos sobre filmes para ver no Netflix, que eu vou deixar aqui embaixo. E se você é novo, se inscreva aqui no meu canal, que eu sempre tô fazendo vídeos com esse tema, tá bom? Então, hoje eu vou indicar pra vocês cinco séries pra vocês assistirem lá. Então vão ter séries mais antigas e duas mais novas. A primeira série que eu tenho pra indicar é uma bem antiga, que se chama The Ou Sim. Essa série, ela passava no SBT, gente. Quem lembra, gente? Quem é na minha época que lembra aí na minha adolescência? Ela foi transmitida na TV dos Estados Unidos de 2003 a 2007. Só que quando ela foi passada aqui, né, no Brasil, eu não vi toda. Então, quando eu vi que tinha lá no Netflix, eu quis ver muito, assim, né, pra poder ver como é que terminou, que eu não tinha visto. Então, fala sobre a vida de quatro jovens e aí mostra a vida desses quatro jovens com as suas famílias. E eles moram lá na Califórnia. Então, assim, pra quem gosta de ver série juvenil, é uma ótima série. E a segunda série que eu tenho pra indicar se chama Gossip Girl, que também é uma série juvenil. Então, pra quem curte, vocês vão adorar. Na época, eu não vi essa série e depois eu soube que é dos mesmos produtores de The Ou Sim. Essa série passou lá nos Estados Unidos. É de 2007 a 2012. Ou foi 2013. E ela fala sobre uma pessoa que se chama Garota do Blog, que ela posta tudo sobre um grupo de jovens milionários que moram em Nova York. Então, assim, qualquer fofoquinha, qualquer escândalo que ela sabe, ela posta nesse site. Então, é um blog de fofoca, né? Então, assim, pra quem curte também séries de jovens, vocês também vão adorar. E a terceira série que eu vou falar aqui pra vocês é Drop Dead Diva. Gente, que série maravilhosa. Pra você que curte uma série, assim, leve, sabe? Que tem uma pitada de romance com comédia. Você ri, você chora. É uma série muito boa. Eu a vi no canal da Lifetime. Ela foi transmitida entre 2009 a 2014. E depois foi que ela entrou no Netflix. Então, ela fala sobre uma mulher chamada Debbie, que ela é magra, né? Superficial, assim, super. E ela não é muito inteligente, né? Digamos assim. E essa mulher, ela morre. Só que aí, ela reencarna no corpo de uma outra mulher, que ela é gordinha. Ela é advogada. Então, ela vai aprender a conviver com esse novo corpo dela, né? E com esse novo cérebro também. Então, assim, gente, é sério. É muito bom. Vejam, porque vale muito mesmo, assim. Eu ria, chorava. É uma série bem leve e bem legal mesmo. E as duas últimas séries que eu vou indicar pra vocês aqui, elas não são americanas, gente. Isso mesmo. A primeira delas é uma que é alemã. Ela se chama Dark, gente. Assim, eu acho que foi uma das melhores séries que eu já vi nos últimos anos, assim. Pra você que gosta de suspense, meu Deus do céu. Sério. Essa série, assim, prende você de um jeito que você fica querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, deixa eu contar sem falar muita coisa, né? Ela fala sobre o desaparecimento de umas crianças perto de uma caverna que fica perto de uma usina nuclear. Então, essas crianças somem e ninguém sabe pra onde foi. Não tem pista, não tem vestígio. E aí, durante a série, você vai descobrir o que foi que aconteceu. E assim, gente, sério. Meu Deus, sério. Agora, assim, ela é muito complexa. Então, durante a série, desde o primeiro, assim, né? Primeiro episódio, ela vai estar te jogando já algumas coisas pra você ligar, sabe? Porque é uma série, assim, que você tem que pegar coisas do passado pra poder juntar. Pra entender. Não sei se vocês entenderam, né? Mas, enfim. Pra você que gosta de suspense e que gosta de, assim, ficar preso, gente, sério. É uma das melhores séries. Assistam. E a última série que eu tenho pra indicar aqui é a Casa de Papel, que tá fazendo sucesso aí, né? Ela é uma série espanhola, certo? E ela fala sobre a história de oito ladrões que se tranca na casa da moeda da Espanha com reféns. E aí, o líder deles, ele fica manipulando a polícia pra tentar fazer que o plano dele dê certo. Só que aí, é que tá, a gente não sabe. A gente vai vendo, né? E não sabe se vai dar certo ou não. Então, tem suspense, tem drama. Você fica preso também, querendo saber o que é que vai acontecer. E tanto Dark como a Casa de Papel só tem a primeira temporada, tá? Eu, assim, já soube que a Casa de Papel, a segunda, vai entrar no Netflix em abril, se eu não me engano. E o Dark, eu já não sei quando é que vai entrar, mas vai ter segunda temporada. E eu quero que chegue logo, porque eu já tô curiosíssima. Então, essas foram as séries que eu estou indicando pra vocês hoje. Se vocês tiverem outra aí pra eu ver, pode deixar aqui, tá certo? Que eu vou amar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri